A RANFAN pra mim foi quem me trouxe a corrida de presentes. Estou na RANFAN desde 2005, gosto muito da RANFAN, do clima família, do clima amigo. Eu comecei a treinar na RANFAN faz tempo, em 2006. Em 2013 entrei no triatlon, aqui na RANFAN também. Agora eu estou indo pra Chicago semana que vem, então a RANFAN me acompanhou durante esse processo todo. A RANFAN. 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 Obrigado.